Como deixar o seu ambiente com uma única peça mais descolado? Mais leve, mais light, cores claras fazem isso. E talvez esta seja uma das características dessa peça. Ao mesmo tempo que ela é leve, tem aquela cara de varanda, de piscina, ela tem aquela cara chique. Mas como é possível tudo isso num só ambiente com um item? É disso que o nosso decora vai falar. É possível e você vai ver como com a nossa designer de interiores, Maibi Tasquete, na Castelo Móveis e Decorações. Maibi, eu não acho que eu exagerei quando eu anunciei a peça. Ela é tudo isso, ela é descolada, ela é moderna, ela é clássica, enfim, ela é linda. Lelinha, isso deixou o pessoal curioso, hein? Nossa, ela é tudo ao mesmo tempo, mas ela é mesmo, Lelinha. A gente está falando desse estofado, né? Do ambiente como um todo, mas especificamente desse estofado, que ele é retrátil. Então os dois assentos vêm para frente e vêm para trás. Mas assim, se você deixar os assentos retraídos, ele parece um sofá de living, só que ele é despojado. O fato das almofadas serem soltas deixa um ar mais descolado, mais descontraído. O braço fininho, o detalhe da costura, tanto no assento quanto nos braços, que ele faz alusão aos antigos estofados de capa, sabe? Dá vontade de você se jogar nele. É uma tendência. Então esse estilo de sofá, com várias almofadas soltas, braço fininho, num tecido, num linho claro, é tendência. Ele é confortável. Só de você olhar, ele já é atrativo, ele já te chama para você deitar. E ele é chique, Lelinha, ele é muito elegante. E essa tendência, né? Essa questão da gente colocar num linho claro, deixa o sofá mais chique. Além do mais, tem a questão do conforto. Ele tem molas no assento, tem catracas que puxam para frente e para trás. Essas catracas são de metal. Então assim, é um estofado que serve para um living, para um home, né? Para uma sala de TV, porque você consegue esticar as pernas, consegue deitar. Enfim, tem várias funções. Nesse ambiente, então a gente colocou ele num tecido bem clarinho. e colocamos cores nos detalhes. Então a gente colocou um tapete geométrico para dar um ponto de cor, mesa de centro oval, que ela é mais delicada, na madeira. Essa madeira conversando com as duas poltronas, com detalhe no couro. Então assim, tem toda a composição que faz diferença. Mas esse sofá, ele com certeza, ele fala por si só. Ele se assume sozinho, né, Lelinha? O ambiente todo está lindo, com todos os outros itens que compõem esse ambiente. Mas a gente sente que realmente ele é a estrela do ambiente. Eu fico imaginando que se você trocar aí as outras peças, ele continua sendo aquela peça de destaque. Exato. E atrás desse sofá, ele tem todo um detalhe, tem um acabamento, tem um rolinho, né, de almofado nas costas. Então ele também pode ser utilizado para divisão de ambientes. E aqui a gente optou em colocar num linho claro, mas são diversas opções de tecidos, veludos, linho, sintético, poliéster, enfim, de diversas cores, tonalidades, para você compor o seu ambiente. E você sabe, Maibi, uma coisa que eu acho muito bacana? Esses sofás, que são os sofás retráteis, que tem essa possibilidade de você esticar as pernas, eles são muito usados para ver TV. Mas existem muitos ambientes que você não tem uma sala só de TV, né? A sua sala é o seu living e a sala de TV. Hoje em dia, inclusive, a gente vê aí apartamentos lindíssimos, os decorados, destes grandes lançamentos de apartamento. É assim, o living já tem um painel com uma super televisão bacana e mesmo quando os ambientes são grandes, eles são integrados. Enfim, esse sofá, ele traz isso, ele não tem aquela coisa daquele sofá muito grande, muito robusto da sala de TV. É uma situação que a gente já conversou sobre isso algumas vezes, mostrando outras alternativas. Agora, esse sofá é um lançamento que ele vem justamente de encontrar tudo isso, né? Então, ele é um modelo que lhe serve tanto para um star quanto para uma TV, ele cai perfeitamente nesses espaços integrados, que o jantar é o mesmo espaço físico, que é o jantar e logo ao lado já é a TV. Então, eu quero um modelo bonito, eu quero um modelo chique, mas eu também quero um modelo confortável para eu jogar, para eu descansar e para eu assistir um seriado. Enfim, é um modelo que ele veio justamente para suprir essa necessidade de aliar o design, o conforto e a estética no mesmo modelo, né, Linha? Olha que legal! E eu vou aproveitar e falar de formas de pagamento. Normalmente, a gente não costuma trazer, mas muita gente pergunta. Então, vamos contar para o pessoal. Dá para parcelar? Isso mesmo, Linha, todos os móveis, a loja toda a gente consegue parcelar em até 10 vezes. Nos chamem no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, Facebook, todos os nossos consultores, Conrado, Rose, Miriam, Gil, todos estão super disponíveis para te ajudar, para te auxiliar a escolher o melhor modelo do estofado e de todos os móveis para o seu ambiente. Castelo Móveis e Decorações, Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. Categorias, veja o melhor modelo, né, Linha? Categorias, comenta, comenta, comenta... Assocelações, comenta, comenta, comenta... Eu acho que vocês têm um jante... E aí